Este bolo de maçã é tão delicioso que derrete na boca! Bora fazer essa maravilha? Então vem comigo! Na travessa adicione 3 ovos e misture bem. 1 xícara de açúcar, 100 gramas de manteiga, derretindo o micro-ondas por 10 segundos. 1 copo de leite, canela em pó a gosto e misture. Peneire 300 gramas de farinha de trigo. Me conta como você faz o bolo de maçã aí na sua casa? Adoraria conhecer a sua receita! Agora adicione 1 colher de sopa de fermento químico em pó. Misture bem. 3 maçãs, corte em pedaços. E o abraço de hoje vai para o José Dias de São Cipriano, Portugal. Ele sempre acompanha as nossas receitas. Muito obrigada, viu? Agora é só adicionar as maçãs e misturar bem. Coloque a massa em uma forma untada e enfarinhada. Deixe no forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos. E o nosso bolo de maçã já está pronto. Vamos desenformar ele. Olha que lindo que ele ficou, gente! Vou polvilhar açúcar de confeiteiro, mas é opcional. Esses pedaços de maçã desmancham na boca. Esse bolo é top demais! Agradeço a sua companhia. Eu sou a Laura do Quero Mais Receitas. Até a próxima! Fiquem com Deus! Um beijo! Tchau!